Levanta a sua voz, levanta a sua voz Algo está acontecendo nesse lugar A glória de Deus está descendo Há milagres nessa atmosfera Há um sal nessa atmosfera Há cura nessa atmosfera Eu sinto no Espírito Santo Que algo milagroso vai acontecer Algo que nunca aconteceu na nação brasileira Se você crê nisso, diga comigo bem alto Amém! Não há outro assunto melhor do que pregar A respeito do que a respeito do nome de Jesus Porque o nome de Jesus Ele cobre todas as coisas Ele disse na sua palavra Se você pedir qualquer coisa em meu nome Eu irei fazer Se você tem algum pedido Você deve pedir em nome do Senhor Jesus E Deus vai operar um milagre Filipenses capítulo 2 Versículo 10 Para que o nome de Jesus Para que o nome de Jesus Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus Na terra Debaixo da terra E toda língua E toda língua E toda língua Compece Que Jesus É o Senhor Você pode adorar esse nome Por um momento Adore esse nome O nome por um minuto O nome que está sobre todo o nome Versículo 11 Versículo 11 Diz E que toda língua Compece Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Eu senti o Espírito Santo Na noite passada Eu senti que Ele me disse Que na noite passada Todo o joelho Se dobrou E eu sinto que nessa noite Toda língua Vai confessar Toda língua Vai confessar Toda língua Vai confessar Toda boca Vai ser aberta Toda boca Será E vamos declarar o nome 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 Que está sobre todo No livro de Atos No livro de Atos capítulo 4 Eles tinham curado Um homem paralítico E eles tentaram E eles tentaram levar Aqueles homens Então até os fariseus Pedro e João Eles perguntaram a eles Perguntaram então para Pedro e João Pedro Oh João No nome de quem Você operou esse milagre E eles disseram E Pedro e João Disseram O nome É o nome De Jesus Então Pedro e João Falaram para eles Os fariseus falaram Para Pedro e João Vocês têm pregado Em nome de Jesus E nós não queremos Que vocês falem Em nome de Jesus Não queremos Que vocês mais Orem Em nome de Jesus E eu tenho uma palavra Para o povo brasileiro Talvez tem pessoas Lá fora que diz O nome de Jesus Não funciona mais O nome de Jesus Já não é mais repetido Tem pessoas que dizem Parem de pregar o nome Parem de orar no nome Parem de adorar o nome Mas eu tenho notícias Para eles Mas eu tenho boas novas Nós vamos continuar Precando o nome De Jesus Continue pregando Continue pregando Continue pregando Continue pregando I got news for hell Eu tenho novas Notícias para eles I got news For every demon of lies Eu tenho novas Notícias para todo demônio There's a church in Manaus Que existe uma igreja Em Manaus There's a church in Manaus Existe uma igreja Em Manaus That believe in the name Que crê no nome That believe in the name Que crê no nome I'm going to tell you Why we need to believe in the name Deixa eu te falar Porque nós temos que crer No nome de Jesus The Bible says A Bíblia diz Matthew chapter 18 Verse number 20 Mateus capítulo 18 Versículo 20 It says For where there are two or three Gathered together In my name There am I In the midst of them Onde te ver dois Sou três Juntos em meu nome Aí Eu estou no meio Tênis Let me tell you Something real quick Deixa eu te falar Rapidamente We're not gathered In this place Nós não estamos Nesse lugar In the name of a politician No nome do político We're not gathered We're not gathered in this place Nós não estamos Nesse lugar In the name of a president No nome do presidente We're not gathered In this place Nós não estamos Nesse lugar In the name of a sports club No nome De um time de futebol Deus está God is here Deus está God is here God is here When we declare the name of Jesus Quando declaramos o nome de Jesus God shows up Ele aparece Y'all believe that over there Vocês acreditam nisso Nesse lado aqui Quando declaramos o nome de Jesus Ele aparece Y'all believe that when you speak The name of Jesus Miracles happen Você acredita Que quando você declara o nome de Jesus Milagres acontecem Should we change the name Será que nós temos que mudar Pegar outro nome Should we replace the name Será que temos que trocar por outro nome Should we remove the name Será que temos que colocar esse nome fora Watch his name Qual é o nome dele Watch his name Qual é o nome Watch his name Mas mãos Mas mãos Cadê I feel I gotta say something else Segura Eu tenho que falar algo Nós temos que entender O que acontece Quando declaramos o nome de Jesus A Bíblia diz em João 24, 26 A Bíblia fala sobre o confortador Que é o Espírito Santo O qual o Pai enviará em meu nome This tells me Vai enxer-me That when we declare the name Quando nós declararmos o nome When we speak the name Quando falarmos o nome When we pray in the name Quando orarmos no nome The Holy Ghost fall O Espírito Santo vem There's an army that's rising up Há um exército se levantando I was in my hotel room Eu estava no quarto do hotel And I couldn't but hear Eu não conseguia ouvir The sound of multitudes Eu conseguia ouvir O som de grande multidão Speaking in other tongues Falando em outras línguas And I asked the Lord I said, Lord Where is this coming from? E eu perguntei Senhor, da onde está vindo esse som? Is this the crusade team That's praying? Isso é a equipe A equipe da cruzada Que está orando Or am I just crazy? Ou Senhor Será que é a equipe da cruzada Que está orando Ou será que é eu Que estou pecando maluco Aqui no meu quarto? Mas o Senhor falou comigo, irmãos It was not the crusade team Não era a equipe da cruzada, não I wasn't crazy E eu também não estava ao local, não It was the sound of an army rising up E sim, era o som de um exército Se levanta Rise up Levanta Rise up Rise up Rise up This place is about to explode 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 I want to say one last thing And I'm going to get out of the way Mark chapter 16 Verse 17 Mark chapter 16 Verse 17 It says And these signs shall follow them that believe In my name they shall cast out devils Hold up, hold up, hold up We got to understand what the scripture is saying Temos que entender o que o texto está dizendo The bible says that these signs shall follow them A bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles Those that believe Aqueles que creem Semicolon or a pause It's a pause in the sentence E tem uma pausa ali Em meu nome Daí fala Há uma separação E esses sinais seguirão Aqueles que creem Em meu nome Então há uma separação entre aqueles que creem E aqueles Há uma separação entre aqueles que creem E aqueles que creem No nome de Jesus Listen, listen, listen Escute Just because you believe in the name of Jesus Não é porque você creem No nome de Jesus Doesn't mean those signs are going to follow you Não significa que os sinais vão seguir você It does not say E ali não diz These signs shall follow them that believe in my name Ali não diz Que esses sinais seguirão aqueles que creem Em meu nome It says Them that believe Os sinais seguirão aqueles que creem Pause Pause In my name Em meu nome So you can believe in the name Então você pode crer no nome And not use the name E não ousar o nome Cadê? Cadê você? Cadê? You can believe in the name Você tem que acreditar no nome But these signs don't follow them that just believe Os sinais não seguem somente se você crer These signs follow them Os sinais seguirão aqueles That declare in the name of Jesus Que declaram em o nome Do Senhor Jesus Cristo Brasil Brasil It's time you speak the name of Jesus É hora de declarar o nome de Jesus É hora de declarar o nome de Jesus Porque quando falamos sobre o nome de Jesus Os demônios sairão Posso te dizer uma coisa? Toda obra de feitiçaria Todas as correntes que te prendem Vão ser destruídas Because we are people of the name Porque somos o povo do nome And we don't just believe in the name E nós não apenas cremos no nome We use the name Nós usamos o nome We shout the name Nós gritamos o nome We declare the name Nós declaramos o nome We pray in the name Nós oramos o nome Lá atrás, lá atrás, lá atrás Todo mundo, todo mundo Na direita Na esquerda Atrás Aqui na frente Shout the name Declare o nome Declare o nome Qual é o nome Qual é o nome Algo vai acontecer Se prepare Eu sinto no Espírito Santo Que nós precisamos declarar três coisas Número um Número um Você, na sua língua Português Nós vamos declarar mais alto Que nós pudermos A Bíblia diz que em meu nome They shall cast out devils Expulsarão demônios Expulsarão demônios You will utter A declaração Você vai declarar nessa noite Então você vai declarar com a sua boca Então você vai declarar com a sua boca Levanta as mãos Levanta as suas mãos Levanta a sua cabeça O mais alto que você puder Eu quero que você declare Eu estou liberto em nome de Jesus Segunda declaração Segunda declaração Mais uma vez Mão para o alto Você tem que crer Você tem que crer Você crer Você crer Yes Agora eu quero que você Segura O grito mais alto que você puder Segura Você vai gritar o mais alto que você puder Eu vou falar em outras línguas Em nome de Jesus Você está pronto? Levanta as suas mãos Um 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 Esse é o Espírito Santo Fale em outras línguas Fale em outras línguas Fale em outras línguas Segura Terceira declaração Agora Terceira declaração E agora toda doença vai desaparecer Porque estamos usando o nome de Jesus Você está pronto? Você está pronto? Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante a sua cabeça Um Um Dois Três Levante as suas mãos Declara e cura Em nome de Jesus Eu estou curado Agora 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 Levante as suas mãos Eu estou com a sua cabeça